Bom dia, meu nome é Francisca, sou do povo Arara, da Organização dos Professores Indígenas do Acre, a única mulher aqui no meio desses homens, mas eu estou aqui para falar da desconsideração absoluta do direito de consulta e consentimento livre e prévio informado, no qual o Brasil assinou o tratado e a gente vê hoje que é inadmissível a gente aceitar os programas de desenvolvimentista como empreendimento, programa social, chegando nas comunidades indígenas sem consultar os povos indígenas, afetando a vida dos povos indígenas. Muitas vezes a consulta se dá no Brasil quando as coisas já estão realizadas. Não se tem uma consulta, não respeita a Constituição Federal, nem a OIT.